Pessoal, vou mostrar pra vocês esse mini maracujá, que eu acho que é um dos menores que existe, ó. É difícil de ver. Vão cair uma ali, ó, como ele é minúsculo, vai ser difícil de eu achar, mas deixa ele lá e puxar um, depois ele brota. Aqui, ó. Eu não me lembro agora o nome desse, a florzinha dele. Ele é bem pequenininho.